Meu nome é Pedro London, sou CEO da Tutum Escola de Seguros e hoje fui convidado com CQCS Dicas para falar um pouquinho sobre vocês. O termo escolhido foi Rapport e me vaziei muito no livro Como Convencer Alguém em 90 Segundos, inclusive um livro primordial para você que trabalha com vendas. O livro fala que os 90 segundos do primeiro contato com seu cliente são os mais importantes da venda, por isso sempre indico que todos que trabalham nessa área comercial, invistam no Rapport. O que é o Rapport? É um conceito sobre criação de empatia e impacto com outra pessoa, seja na área comercial, seja na sua vida e principalmente com o seu cliente. O primeiro ponto do Rapport é sua presença. Se você quiser que sua venda seja bem sucedida, é importante você estar alinhado, primeiro fisicamente e também no seu discurso. Para reuniões presenciais, dá aquela confida no espelho e para reuniões online, sempre testar conexão e de câmera antes de iniciar. A segunda dica é pesquisar o cliente antes da reunião. Hoje quase todas as pessoas têm redes sociais ou profissionais, um lugar que você consegue informações ricas e importantes que podem ser usadas no Rapport. Por exemplo, se na rede social tiver fotos praticando algum esporte, por exemplo futebol, você pode resolver que seu cliente é competitivo, gosta de endofina, além, claro, de você ter vários assuntos para puxar conversas, como a rodada do final de semana, por exemplo. A terceira dica é use a técnica do espelho enquanto estiver conversando com seu cliente. Essa técnica consiste em se portar e falar como seu cliente, desde a postura até o tom de voz. Se, por exemplo, seu cliente estiver sentado, sente também. Se ele estiver em pé, fique em pé também. Se ele falar baixinho, fale baixinho também. Se ele tiver uma voz mais enérgica, responda a mesma altura. E a quarta e última dica é quando entrar na sala do cliente, olhe ao seu redor e procure todos os objetos possíveis. Por exemplo, se o cliente tiver uma foto de uma família, isso mostra que ele tem preocupação com a sua família e é uma excelente oportunidade de você oferecer um seguro de vida. Se ele tiver algum carro de brinquedo ou uma foto do seu carro, de um ralinho que ele faz, fale um pouquinho de seguro alto e de outros seguros que são inerentes a isso. Bom, pessoal, por hoje é só. Foi um prazer estar com vocês hoje.